Oiê, meu nome é Carla Floss, eu estou viajando o mundo em busca de novos sabores para minha cozinha. Quem me conhece já sabe que é a minha paixão, minha paixão é cozinhar. Eu tenho um hostel no sul do Brasil que se chama Hostel na Roça, vocês podem me seguir no Instagram. E aqui, no momento estou na Tailândia, faremos o primeiro episódio de cozinha e de receita para compartilhar com vocês. Sejam atentos para os próximos vídeos. Olá, meu nome é Carla Floss, eu estou viajando o mundo em busca de novos sabores para minha cozinha. Eu tenho um hostel no sul do Brasil, o nome é Hostel na Roça. Agora eu estou na Tailândia para experimentar a comida e para compartilhar com vocês. Se você quiser seguir minha YouTube account e esperar para os próximos vídeos. Olá, meu nome é Irishamase, Konmawa, Konnichiwa, Sawarika. Nós estamos aqui no Z-Tai Hostel, nós temos uma celebrando chef que vai comer hoje. Ela fala inglês, portuguesa, do Brasil, e tem seu próprio hostel. Então, nós temos uma celebrando chef que vai comer 5 dias hoje. Mas para os nossos irmãos que estão aqui no Z-Tai Hostel, nós vamos mostrar para vocês como chegar lá. Então, come on, join our adventure com Pikachu e Miss Carla Floss. Carla, would you like to say anything before we go on our journey? Olá! Bom dia! Guten Morgen! Let's go with us! Alright, here we go! So, I think we're going this way, right? Yep. We're going this way. Don't ask us the names of the road. We have no idea. Somanikapi, Rishamase. We're in part two of We're going to be in the market, showing you guys the fish, the shrimp, all live, in the Thai Street Market, it's where the local people go to, for the restaurants, to go see the food, no chicken, the fresh meat. Se você viu aqui ontem, nós vim para o Scout. E hoje é o real, porque nós vamos comer hoje. E aí eu fiz a foto antes, que vocês vão ver aqui. Você quer ver? Sim, sim. Chica de wings. Vamos lá. Você sabe o que eu gosto de ver? É o chica de levo. Na parte do lado. Sim. Você? Eu não sei. Eu gosto de ver. Eu acho que eu vou usar para colocar até sabe. Açaou. É, a dimins定 o cachorro. Ele foi um solo. Filhы da mamãe. Por dentro. Ele forwarda a pele. Bom. Fina de genina. Ele vai analisar para o que é helpless. Pegou o aloamento. Mentira taca! De onde? Me não é, nem pensou. Cron, taca. Taurani, gente. 10? Talvez 10. Mas você pode fazer menos. Eu diria 6. 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 8. Euer ganho. kelnithafelir Australia search relaxo rumo depois dinheiro. 50 BAT? 500 BAT? 50 BAT? ial 50 BAT for a chicken wing Ah, car si aquilo? Cara este 되는 dinheiro. Do you need cash? Então ela vai preparar os chiquinhos para o dia? Nós estamos frindo os chiquinhos? É um espagueti com chai chute. Espagueti com chiquinho. Espagueti com chiquinho. Espagueti com chiquinho. Você pode dizer que alguns chiquinhos não são feitas. Homemade fresco. Você pode ver no evening e no dia. Eu vi o chiquinho de chiquinho ontem aqui. Estou indo para o chão. Estou indo para o chiquinho. Obrigado. 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 Agora vamos precisar. Estou almas com chalots. Garlic. Ah, no canta. Ah, no conotes. Ah, no unexpectedly. Ah, no conotes. Ah, by no cante. Do você consegue fazer seu próprio. Não, não, não. Deve ser assim como pray. Um ser assim. Um ser assim. Ok. Então, 50 Bat. É, é bonita. É um pouco. É um pouco. Ok. Vamos para o próximo. Muito bom. É bom que nós vieram aqui. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Vou comprar um pouco de leitura Pinappos Cucumber Você vê os ingredientes? O que é que eu fiz? 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 O que é um tipo de limão O que é que eu fiz? O que é um leitura O que temos bebê a leitura O que é que é? O que é que fica? O que eu fiz? O que sué que eu fiz? O que está a leitura? eu não gosto de comer eles não gostam de comer eles não gostam de comer eu não gosto de comer eu gosto algumas pessoas gostam de comer e taco é bom eu gosto de comer eu gosto de comer com os randos com os randos com os randos de salão é bom? saudável? saudável? saudável é R$ 20 para a randos R$ 20 para a randos com os randos O que é isso? É um cachorro. É um cachorro. Olha isso. Tem movimento. O que é isso? Fichas! Eles estão falando com eles. Eles estão falando. Eles estão feitos. Pica-pica! Pica-pica! O que é isso? Pica-pica! Isso é meu presente. Você é um japonês? O que é isso? 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 É um cachorro. Você pode ver o cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. É um cachorro. O cachorro. Ela está sozinha. Ela pode alorar. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O que é que eu vou fazer? Eu fui aqui ontem e consegui ver que eles fossem frescos. A fina-feira. A fina-feira vai ser assim. E vamos fazer isso com um alimento. Vamos fazer isso com um alimento. Oh! Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. com os dedos do mui thai com o dedo com o ombak com ombak com ombak olha isso tem massa então isso é o que vamos fazer e você pode frio em casa mas quando é fresco, é diferente especialmente quando é fresco quando é fresco mas quando é fresco e frio é da base a porque vc 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 Você quer fazer um brilho de brilho ou querendo comprar? Por causa do tempo para você fazer um brilho de brilho? Eu vou tentar fazer um brilho de brilho de brilho É um brilho de brilho de brilho de brilho de brilho Ela vai ter um brilho de brilho de brilho de brilho de brilho do brilho de brilho de brilho de brilho de brilho Doe é tipo brilho para brilho? Bama na r attachante gralho de brilho de brilho Jesus E guessablemente 해서 para cima. Éas tem жето para o brilho do brilho de brilho. E é a brilho de brilho de brilho. Fa Completely. Sim, tratante da brilho da brilho de brilho de brile economia. Ho Har rather de tirar minha látima, para torta os coائicos do brilho. Vamos lá. Vamos ver a olhada. Vamos ver a olhada. Vamos esperar uns segundos, entre 5-10 segundos. E aí você faz um pringo! Aqui você vai! É o produto final. Assim, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5... Um, sim. 3 segundos agora! Está certo a 7 seconds! 6 segundos, muito rápido! She is so fast, she is a master spring roll maker. That's like less than seven seconds. In less than 7 segundos. Xiong 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 pow! Like a ninja. She is so fast at this stuff. Eu não consigo fazer isso. Ela faz isso muito fácil. Como você está fazendo crepes. Como vocês podem ver. Reverse camera. Então, nós ainda estamos com todos os ingredientes. Você pode ver como estamos filmando aqui. Com o Spring Role Masa. E a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. E eu acho que vamos fazer isso. Não, não é pizza. Isso é o Spring Role. Então, vamos fazer o Spring Role. Então, vamos fazer o filme. E a gente vai fazer fotos. Então, o Sr. Carla Floss. O que é o Chef, está ali. E todos estão fazendo um bom tempo. Então, vamos fazer seis ingredientes. Um, o tom yum curry. Um, outro tipo de coisa com pad thai. Com o frio com o fio com o fio com o frio. Com o fio com o fio com o fio. E um outro tipo de coisa. Nós vamos ver como está chegando. Porque agora vamos comprar. Então, eu vejo o que nós vamos ver. E vocês podem ir até o fim. Porque nós ainda temos que ir para o fio. Porque nós temos que ir para o fio. E nós temos que ir para a preparação. E então, nós vamos fazer isso antes. Antes de vocês terem que ir para o fio. E aí, nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer isso. Então, sem desculpas. Vamos voltar para o fio. Nós temos um Spring Role. Isso é o que ela realmente parece para fazer Spring Role. Ela é tão rápida. Ela é uma profissão. Eu acho que nós vamos perguntar. Quanto quilogramas ela faz a dia? 300,000? 4,000? Dependendo de partidas. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto